É decisão! Palmeiras enfrenta hoje a 7h15 no Allianz Parque e a Universidade Católica. Aqui nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Palmeiras e também a provável escalação da Universidade Católica, entre outras informações pré-jogo. Palmeiras com emoção Bem amigos do canal Palmeiras com emoção, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Felipe Carvalho e hoje o pré-jogo de Palmeiras contra a Universidade Católica, 7h15 da noite, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da 18ª de final da Libertadores com transmissão da Comembol TV. Mas antes de ir lá direto ao ponto, eu gostaria de pedir para você que é novo e ainda não é inscrito, se inscrever aí no canal e ativar o sininho das notificações, aqui tem vídeo todos os dias. É simples, rápido, me ajuda muito e agradeço muito. Você que não quer se inscrever por não me conhecer, por não saber o conteúdo, assiste o vídeo aí até o final, assiste outros vídeos do canal e aí você decide se você gostou ou não. Mas quem já se inscreveu e quem vai se inscrever, eu agradeço muito. Agora indo direto ao ponto. Começando pelo retrospecto geral, pessoal, que não são de muitos jogos, são 6 jogos, 5 vitórias do Palmeiras e 1 empate. A última partida foi na semana passada, no jogo de ida, dessas oitavas de final da Libertadores, 1x0 para o Palmeiras, fora de casa com um gol de pênalti do Rafael Veiga. Passando aqui no meu próprio vídeo para avisar você que tem live pós-jogo, hoje é Libertadores, então é live pós-jogo. Então se você que é novo já se inscreve no canal, vem aqui para o canal e pós-jogo para a live pós-jogo de Palmeiras contra a Universidade Católica. Agora fica aí com as informações de Palmeiras contra a Universidade Católica. Antes de falar sobre as escalações, pessoal, fala um pouco sobre o sentimento da Libertadores. É incrível como é diferente o sentimento, a ansiedade, a expectativa para a decisão como é hoje, né, pessoal. Eu gosto muito do brasileirão e muito, então o Palmeiras é o maior campeão, mas Libertadores é diferente, a expectativa, a ansiedade para a decisão como é hoje e hoje. É a decisão, jogadores. Tem que jogar com raça os jogadores para ganhar a taça Libertadores. Na temporada passada jogaram com raça, com vontade, com qualidade e ganhamos. E que vamos em frente para mais um. Porque até a frase em busca da glória eterna é a nossa obsessão, né. Mas agora indo para as escalações, pessoal, começando pelo lado do Palmeiras, que é o mandante, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Felipe Melo ou Kusevich. E vinha Danilo, Zé Rafael, Gustavo Escapa e Rafael Viga, Breno Lopes e Davidson lá na frente. Esse é o time básico que vem jogando nas últimas partidas praticamente, né. Abel faz mudanças e etc, poupa, às vezes muda, como ele acha bom. Mas esse é o time básico que vem vencendo nas últimas partidas. O Brasil vem atuando, jogando bem e vencendo as partidas. Então eu acho, sim, um bom time. Tenho uma dúvida ali, né, Felipe Melo ou Kusevich. Eu, sinceramente, assim como falei no pré-jogo contra o Atlético Início, para mim é tanto fácil. Para mim, os dois jogam bem de zagueiro. O que é bem, eu escolhi, na minha opinião, está bom. Ele que treina, então, ele escolhe lá. Para mim, está bom, porque, ah, você pode falar, o Felipe Melo tem experiência, etc, capitão. Kusevich conhece os chilenos. Conhece os chilenos, que frase, meu Deus, não, não. Mas, enfim, é um bom zagueiro também. Assim como o Felipe Melo vem jogando bem na zaga. Então, o que é bem, eu escolhi, na minha opinião, está bom. Para mim, os dois estão bons ali na zaga, enquanto o Luan está lesionado, né, pessoal. E tem a possível despedida do Vinha, pode ser, ah, hoje, né, contra, mas, enfim, notícia triste, mas, enfim, não quero falar sobre essa possível despedida do Vinha hoje, né. Decisão, vamos focar na decisão, que ele jogue muito. E se for a despedida dele, deixa pra lá, deixa pra lá. Essa é a provável escalação do Palmeiras para enfrentar a Universidade Católica hoje. A provável escalação da Universidade Católica é de Sebastião Pérez, Repoledo, Zanaro, Ueta, Parote, Gutiérrez, Zavaedra e Leiva. Tápia, Valência e Zamperi lá na frente. Essa é a provável escalação da Universidade Católica para enfrentar o Palmeiras hoje à noite às 7h15. Assim como eu falei no pré-jogo da semana passada, do jogo de ida, o jogo não é fácil contra a Universidade Católica. É oitava de final da Libertadores, não tem jogo fácil, o jogo pode se transformar, mas não é fácil, não. É contra a Universidade Católica, um time que já mostrou para o Palmeiras o jogo de ida ser difícil. Assim como eu falei no pré-jogo, é um jogo difícil, foi um jogo difícil e hoje é mais um jogo difícil. É um jogo difícil, pessoal. O jogo de ida foi 1x0 para o Palmeiras, a vantagem é mínima. Até por isso eu não espero um Palmeiras hoje é trancado. Espero até que vai atacar mais do que foi no jogo de ida. Acho que o Abel vai colocar o time para atacar mais pela vantagem ser mínima, 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 mínima. É 1x0, pessoal. Então o Palmeiras vai atacar principalmente também por jogar no alice, como eu falei, vantagem mínima. E jogar no alice o Palmeiras vai tentar atacar, fazer o seu resultado, porque não tem nada garantido. A Universidade Católica já mostrou ter qualidade para o Palmeiras. E sobre a Universidade Católica, eu também não espero que ela vá toda para frente, assim, de primeira, no primeiro tempo. Mesmo que esteja em desvantagem, porque em uma bola parada, etc, 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 pode acontecer alguma coisa. Então acho que ela não vai totalmente para frente no primeiro tempo. Para não dar contra-ataque ao Palmeiras já de cara, assim. Mas se ao decorrer do jogo, aí é sim, né? Se ao decorrer do jogo, o jogo estivesse caminhando para a classificação do Palmeiras, aí a Universidade Católica vai totalmente para frente. E o Palmeiras pode aproveitar dos contra-ataques. Mas de primeira, assim, no primeiro tempo, o Palmeiras vai tentar atacar, vai tentar pressionar, marcar lá em cima, diferente do que foi no jogo de ida. Porque vai jogar em casa e a vantagem é mínima. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre como vai ser essa partida. E o meu palpite é de 2x0 Palmeiras com gol do Vinha e um gol do Dudu. Esse é o meu palpite, deixa aí embaixo nos comentários e também como você acha que vai ser a partida de hoje. Como eu falei, né, pessoal, Libertadores é um clima diferente, ansiedade diferente. Enquanto não vai chegando a 7x15, a ansiedade só aumenta para essa decisão de hoje de Palmeiras contra a Universidade Católica. E tem que jogar com raça os jogadores para ganharmos a Taça Libertadores. A Taça Libertadores que é a nossa obsessão e também em busca da glória eterna novamente. Esse aqui foi o pré-jogo, espero muito que você tenha gostado. E não esqueça que depois do jogo tem live e pós-jogo, então venha aqui para o canal para falarmos sobre Palmeiras e Universidade Católica. Jogo de volta. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui tem vídeo todos os dias. Compartilha com um amigo e se é amigo que está mexendo, compartilha com outro amigo. Ou então compartilha naquele grupo do WhatsApp que você está, naquele grupo do Palmeiras. Se não quiser compartilhar com a pessoa ou pessoas específicas, compartilha no Instagram ou no Twitter. Inclusive lá tem as redes sociais, o link está aí embaixo na descrição. Se você quiser compartilhar lá, eu lhe repostar ou então retwittar. Deixa seu like, comenta sua opinião. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Até aqui, até a próxima. E avante palestra! E avante palestra! Todos somos um. A BOTE IGOLAIS!